Olá gente, estamos de volta aqui no desfile de 7 de setembro. Olha aí a Rocam, né? A Rocam passando. Botalhão aí de motos da Rocam, da Polícia Militar de Pernambuco. Muito bonito aqui no desfile de 7 de setembro. Olha o BPRV agora, botalhão de Polícia Rodoviária. A Rocam se transportou em uma vez mais... A Rocam! O gás!